Olá, irmãos! Paz e graça! Paz de Deus, tudo bom? Vou fazer esse vídeo aqui. De manhã eu fiz um vídeo analisando a palavra que foi pregada ontem pelo Claudio Marçola no Culto Online. Antes da palavra, ele fez um ensinamento para irmandades das mulheres que apanham. E aí eu vou fazer... Eu fiz esse pequeno corte desse vídeo de ontem, que está no vídeo de manhã. Se você quiser ver lá tudo o que ele falou, vale a pena a mulher, você, irmão, assistir também, que ele falou. Fiz o vídeo de manhã com toda a fala dele. E ali eu fiz aquela análise. E aqui eu fiz esse pequeno corte da fala dele de ontem e eu mandei para um policial, amigo meu, para ele falar se realmente o que o Claudio Marçola está dizendo aí é verdade o que acontece na vida real. E o meu rapaz me mandou mensagem aqui falando. Eu espero que você comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. À noite nós vamos ter um live às 20 horas hoje. O irmão lá dos Estados Unidos, ele era do Brasil. 36 anos de CCB, o pai dele foi do ministério, viu tantas coisas, irmão, terríveis. E agora ele mora no Brasil. Também ele esteve lá naquele acontecimento, onde ele estava filmando lá dentro, onde havia mais de 100 pessoas filmando o culto, mas só ele estava filmando. Que os porteiros foram para cima, os irmãos da CCB foram para cima dele. Como você viu nas lives aí. E nós vamos estar conversando hoje às 20 horas, tá bom? Então vamos analisar aqui e nós vamos ver aqui o que o policial vai falar sobre essa fala do Claudio Marçola. Vamos ver aqui. O Claudio Marçola diz que os irmãos que batem mulher, ele tem que apanhar mesmo. E tem policial que desce a lei e que tem que apanhar mesmo. E aí eu perguntei para o policial, realmente isso acontece? Mandei esse vídeo para o Claudio Marçola, ele mandou o áudio. E nós vamos analisar a fala do policial. Primeiro vamos ver o que o Claudio Marçola falou aqui. Um minuto e trinta o que ele falou aqui. Vamos ouvir aqui. A mulher não é capacho do marido. Se trata bem, porque de hoje em diante a coisa vai mudar. Vai mudar. A irmã sendo maltratada, não precisa... Deu um tapa na irmã e ficou uma mancha. Vai na delegacia da mulher, tira exame de corpo de delito e faz um boletim de ocorrência e leva duas testemunhas e faz... E deixa ele arder. Deixa ele ser chamado pela delegada, que a delegada também é de mão grossa. Já dá uns cascudos nele e já acerta, hein? É, tem que apanhar mesmo. Quem bate tem que apanhar. E não tenha dó, não. Capacho do marido. Ele falou, irmão, que quem bate tem que apanhar mesmo. Não é para ter dó, não. Aí eu perguntei para o policial. Ele vai contar até um caso aqui com o policial que dava um jeito lá nesses cabos aí, né? Vamos ver aqui, ó. Pela delegada, que a delegada também é de mão grossa. Já dá uns cascudos nele e já acerta, hein? É, tem que apanhar mesmo. Essa é a orientação que ele está dando para pessoas da CCB, que acontece esse caso e esse cara tem que apanhar mesmo, né? Quem bate tem que apanhar. Quem bate tem que apanhar. Não tem a dó, não. Não tem a dó. Em Araraquara tem um policial que ele chamava, ele chamava o nome dele lá. E quando ele era chamado, que era briga de mulher, ele já ia. Já ia pronto. Já levava os camaradas dele, pegava o camarada, levava num canto e dava uma surra nele. Você vai bater mais nela, não. Então, vou te soltar. Se você bater, eu morro de novo. Acabou as brigas. Apanhou, apanhou quem direitou. Deixou o couro dele sorto. Então, tem que... Tem que... Então, aqui ele fala, irmão, que tem que apanhar mesmo, né? A gente sabe, só você abrir o jornal aí, que não é isso que acontece, né? Essas mulheres, por não ter um apoio, mesmo que elas façam B.O., mesmo que elas façam com o delito, mesmo que, né? Por falta de opção, muitas vezes, material, porque as mulheres, normalmente, principalmente na igreja, né? Elas casam cedo, tem filho cedo, não tem como trabalhar, porque como vai pagar alguém para cuidar? É só o rapaz, só aquele homem que trabalha. E o que eu senti falta dessa análise, dessa fala dele, é que a igreja, em nenhum momento, se dispôs a apoiar essas mulheres, né? Então, eu vou trazer aqui a análise. Eu mandei esse áudio, esse vídeo aí, para um cooperador, para um policial, amigo meu. E ele mandou para mim aqui, e nós vamos ouvir o que o policial falou sobre esse posicionamento do Claudio Marsola, quando ele diz isso aí, né? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos ouvir aqui, ó. Oi, gente, o bem? O senhor, ele foi equivocado nas palavras dele, né? Isso é coisa da cabeça dele. O Iacelio vai pegar, vai colocar lá, vai bater. E aí, como que fica? Ele, sei lá, trabalha de uma forma legalista. Independente do que ele está cometendo aí, toma partido, o que ele tem dessa. Vai bater, vai mandar embora, então. Se ele cometer o crime, ele vai responder por isso. Se tiver que ser preso, é preso em flagrante. Parece que tem a lei da Maria da Penha aí, né? E isso é coisa que está acontecendo na cabeça dele. Está totalmente errado aí. Até mesmo os dois policiais trabalham com câmera, né? Até mesmo para salvaguardar eles mesmos também, porque... Chega lá, o cara fala que bateu, que fez de tudo, aquilo lá, e não aconteceu nada. Quem acaba sendo criminoso, até mesmo policial, né? Então, está tudo gravado ali. Já é logicamente. Ela sofreu agressão, ela tem que na delegacia da mulher, até mesmo a coleccional. Vai ser feito por letra de decorrência, exame o corpo delívio. Vai ser acionado. E ele vai responder. O crime de lesão corporal aí, né? Artigo 129. Esse policial, ele vai responder como lesão corporal, né? Vai ser a denúncia, vai ser... Então, aqui eu perguntei, se o policial bater nele, né? Se o policial pôr a mão nele, né? Se o policial, ele vai responder como lesão corporal, né? Vai receber a denúncia, vai ser levado para a corredoria, vai ser aberto o inquérito lá, o policial militar, e ele vai responder. Entendeu? Até mesmo causando a expulsão dele, né? Ele responde na esfera militar, e responde na esfera civil também. Responde para a lesão corporal também. Pode ser mandado embora. Até mesmo por isso que já tem as copes, né? Já tem as câmeras aí. E eles... Até mesmo para... Para resguardar. O policial, que muitas das vezes, o pessoal faz esse tipo de acusação mesmo, O criminoso, ele fala, né? Apanhou, que sofreu agressão, tal. E chega lá e inverte tudo. Até provar. Entendeu? Ele quer tirar o foco dele. Muitas vezes essas denúncias são... São infundadas, né? Então, tá vendo? Que, na verdade, isso... Como é que é? Exatamente. Vai ser encaminhada para a corredoria, Onde vai ter meu nome mesmo? Então, aqui, porque eu perguntei para ele, né? Vamos falar o nome da policial, porque a gente sabe como funciona, né? Perguntei para ele se podia usar esses áudios, perguntei para as informações e perguntei se poderia usar esses áudios para fazer esse vídeo para vocês. Então, não é tão simples assim. Hoje em dia, os policiais usam câmeras já para evitar esse tipo de acusação mesmo. Porque, como ele falou aqui, o próprio bandido, o agressor, ele vai chegar na delegacia e falar assim, ó, me bateram. Então, ali tem que fazer um corpo de delito para provar. E a câmera ajuda muito o policial nesse caso. Então, não é mais que 1960. Esse é o problema da CCB, que eu sempre falo aqui. Esses irmãos, que nasceram em 1940, 50, 60, e são os mesmos que estão no ministério hoje, com 80 anos, 90 anos, eles não largam o osso. Eles têm a mentalidade, que é a mentalidade do passado, gente. As coisas mudaram. Então, eles, antigamente, eu sei porque eu passei isso dentro de casa. Eu passei isso dentro de casa. Meu pai bebia muito, chegava em casa de madrugada, e ele chegava em casa violento, nos batia. Já contei a minha história aqui, já fiz live contando. Batia, agredia minha mãe, os vizinhos chamavam a polícia. Vinha, na época, acabaram baratinho, fusquinha. E, na época, os caras vinham, e aí, você bate a mulher, eles desciam a lenha nele mesmo. Ele ficava lá um dia na delegacia, depois ele era solto. Então, gente, isso que o Claudio Marçal está falando aí é um absurdo. E outra coisa, vou fazer uma pesquisa aqui, já volto já. Olha só o que precisa estudar, né? A congregação é contra o estudo. Olha só, antes de falar, subir em cima do púlpito, eu pergunto, onde está o Luiz Carlos de Viçosa, os demais anciões, que são entre 13 lá do Brasil, que vê o Claudio Marçal falando isso, em cima do púlpito, e vocês se calam. É esse o meu questionamento. Por isso que eu não falo que existe ancião bom, bonzinho dentro da congregação, que pega a Bíblia, que pega a palavra, porque eles ouvem essas coisas e não falam nada. Olha só o que aconteceu. Só o ano passado, para vocês terem uma ideia. O ano passado, no Brasil, 4.034 mulheres mortas o ano passado. Está vendo? 35% foram por causa de feminicídio, no Distrito Federal. Essa taxa foi de 59,4% em número total e no estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, lideram os casos de feminicídio por serem os mais populosos. 4.034 mulheres. Por isso que, muitas das vezes, essa indicação, que lindo que ele falou, procura a delegacia. A Lei Maria da Penha é de 2006 que já existe. e agora que ele começou a falar isso. A gente sabe que eles mandavam as irmãs orar para não dar escândalo nessa obra. Então, 4.087 mulheres foram mortas. 4.084 mulheres o ano passado de agressão física. Então, muitas vezes... Por isso que eu falo, gente. É bonito esse discurso. Procura a delegacia, faz corpo de delito, faz BO. Mas, muitas vezes, essas mulheres, por não ter apoio, muitas são obrigadas a ficar com esse cara, porque senão ela vai morrer de fome. Por isso que a igreja, não é só falagem, é uma igreja que é bilionária, que recebe coleta de todos os tipos, que não faz uma ouvidoria, que não faz uma assessoria para as mulheres, que tem psicólogas, que dêem apoio a essas mulheres. Vocês têm igreja no Brasil inteiro. Se essa mulher está sendo agredida aqui no Brasil, em São Paulo, vocês têm condições. Você não tem condição de se cuidar aqui, nós vamos te dar uma assistência lá. Você vai ficar um tempo lá na congregação TAC, lá tem um abrigo, lá tem um lugar, tem cama, tem tudo, até que você arruma um serviço para você. Nós vamos te dar um psicólogo, um psiquiatra, nós vamos te dar um apoio em tratamento, nós vamos te dar um apoio alimentar para você cuidar dos seus filhos. Você vai na congregação do Brasil, que tem alimento todos os dias e várias centrais do Brasil, você vai poder se alimentar lá junto com seus filhos, vai pôr seus filhos na escola, vai te dar assistência social, vai te apoiar, apoio. As mulheres da congregação têm condição de fazer isso e muitas vezes essas irmãs trabalharão de graça, dando esse apoio, dando esse cuidado para as mulheres. Você está entendendo, gente? Não é simplesmente, se fosse assim, as mulheres não morriam, muitas vezes esses homens se tornam mais violentos depois. Ah, você não vai ficar comigo? Então você não vai ficar com ninguém, gente. Aconteceu um caso agora aqui em Osasco, moça de 15 anos e você estava no grupo da CCB que postaram. Rapaz de 25 anos, da CCB, está no grupo da CCB, mas em Osasco, moça de 15 anos, ela terminou o namoro depois de um ano e pegou o revólver, foi lá e terminou com a vida da moça, gente. Então não adianta, esse CBO, eu entendo, tem que fazer, faça, mas se você, a congregação, não dá um apoio a essa mulher, ela vai voltar com esse cara. Ou esse cara vai ficar perseguindo ela, vai ficar ameaçando ela, não vai poder sair, não vai poder fazer nada, ela vai ficar dentro de casa depressivo, sem ter o que comer, sem ter o que pagar aluguel. Você joga aos ventos. E muitas vezes essas mulheres casaram, que foram buscar a palavra na boca de vocês. E vocês pregaram. Agora, a pessoa está sofrendo, vocês falam o quê? Você pegou a palavra errada. Sabe, gente? Então, para casar, vocês confirmam, vocês profetizam, vocês pregam, vocês fazem o casamento, vocês fazem o casamento, está junto aí, porque o povo faz mesmo. Mas depois, e agora? Aí agora, depois que acontece o pior, vocês vão lá. Cadê a orientação para os casais no culto? Cadê psicólogo, psiquiatra, pessoas, terapeutas, que fazem esse trabalho dentro da igreja? Antes do casamento. Para que eu falo? Para que casar com 15 anos, gente? Para que casar com 16 anos, 17 anos, gente? O que mais está tendo no nosso país? Nunca bateu o recorde tão grande no nosso país, na história de divórcio no nosso país, gente. Pessoas que não estão preparadas para assumir uma casa, uma família, homens que não estão preparados, moços que não querem trabalhar. Não querem, gente. Essa molecada que está vindo hoje, que tem tudo do pai, depois ele casa, que ele vai ver, acha que casar é mil maravilhas, né, Carlos Marçal? Mil maravilhas, só tchuk-tchuk? E a vida não é assim. Mas quem vai orientar, né? Música é palavra. Então, gente, passo esse vídeo aqui, está aí a resposta, né? Carlos Marçal falou que é só levar umas porradas. E aí o cabra, o CCBiano, ouve isso aí, eu sou policial, né? Até comentou no outro vídeo lá, que ele é da CCB e ele é do guarda municipal, ele, no vídeo de manhã, que ele comentou lá que se fazer isso aí, ele é expulso. Aí o CCBiano fala, ah, Deus mandou eu bater no bandido. Aí ele vai amanhã atender uma ocorrência da CCB. Ah, você bateu na irmã, o cara vai descer a mão, o Carlos Marçal, ela mandou. Aí o cara, desceu a mão nele, aí vai para a corrigidoria e lá ele é expulso da polícia, da guarda municipal, do bombeiro. Você está entendendo, gente? Como a gente não estudar, e não é só, gente. Ah, todo mundo está, ah, que lindo, parabéns para o Carlos Marçal, não é só fazer o BO, fazer a corrente, se não der, se não der condição dessa mulher se sustentar, recomeçar, um apoio, a igreja precisa, porque muitas vezes ela casou com a pregação que vocês mandaram. É muita coisa para analisar, irmão, isso aqui dá para ficar umas três horas aqui, mas eu peço que você comente aí o que você acha, da fala do Carlos Marçal, que para descer a mão, o cara, o policial, se ser biano, vai, ah, é para bater, eu vou bater em todo mundo que bater na mulher. Aí ele é expulso, pega o serviço, e agora? Vai lá falar com o Carlos Marçal. quem sabe se é um serviço de segurança lá, se você morar no interior, você está ferrado. Então comente aí, deixe o like, hoje às 20 horas live, espero vocês lá. Então, gente, normalmente essas mulheres, elas ficam dentro de casa, porque ela não tem opção, ela não trabalha. O cara se recebia nele em casa, fica doido, parece um galo cego, ia fazer tchuc-tchuc toda hora. É a primeira coisa que faz no primeiro ano engravidar. Aí já vem o outro no outro ano, o outro no outro ano, aí a mulher fica dentro de casa, cuidando dos filhos, passando necessidade, limpando a casa, aí a mulher fica estressada, fica, engorda, aí o cara começa a maltratar. A maioria do que eu vejo nos casos é assim, o cara fala o que eu fiz da minha vida, né? Porque aí não tem mais tchuc-tchuc, porque passou ali três, um ano ali, seis meses, já acabou o fogo do... O mel já acabou, fica só a lua, né? A lua de mel, né? Aí que vai chegar boleto, conta, tem que ir no mercado, tem que comprar falta, tem que comprar leite, tem que comprar mistura, tem que comprar shampoo, tem que pagar a conta de luz, de água, internet. E o cara quer vazar. E a mulher que fica lá com dois, três filhos, e a igreja não dá um apoio, e aí o que acontece? Então comente aí, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus, é muitas coisas, gente, mas eu deixo com vocês, é mais inteligente que eu nos comentários, cada comentário top. Vocês são galácticos. Agradeço a vocês, irmão, 19 mil seguidores. Deus abençoe. Vou fazer um vídeo essa semana, da Josef também, que a casa já está sendo erguida lá, mostrar tudo para vocês. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a noite, espero vocês lá em Galácticos. Tchau. Tchau.